Beleza! Um abraço pra toda a galera de Viçosa. Aquilo abraço forte pra toda a galera, meu amigo. Newton CD, marcando presença, né? No caso do Reggae. Vamos nessa! Vamos lá! MG Som, gravando tudo ao ver. Com apoio dele, Newton CD, o moral de Viçosa. Reggae! Chega pra cá, Viçosa! Chega pra cá! Reggae! Ai, Marco, MG Som. Bora, Viçosa! Bora, Viçosa! Chega mais, regueiro! Chega mais! Bora, Viçosa! Reggae! Reggae! Milton CD, o moral de Viçosa. Che, 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 che! Che, 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 che! Che, 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 che Vamos beber aqui a mata difícil Mais uma Produções e Miros CD MG Som de Viçosa, Roberto Rasta Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Meus amigos têm sinceridade Junto com ele tem os meus irmãos Praticando amor e caridade Pra que já me dê a salvação Junto comigo eles me dão força Acompanha essa liga canção Agradeço o meu povo carinhoso E um abraço pra todos meus irmãos Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Quem não dança, só balança Daqui a pouquinho tem mais O garotinho som de Viçosa Micael Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Meus amigos têm sinceridade Junto com ele tem os meus irmãos Praticando amor e caridade Pra que já me dê a salvação Junto comigo Eles me dão força Acompanha essa linda canção Agradeço o meu povo carinhoso E um abraço pra toda essa nação Vamos regueiros, cantar Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Ele é quem vai detonar Junto com ele tem os meus irmãos Praticando com ele tem os meus irmãos Vamos regueiros, cantar Vamos regueiros, cantar Pra essa galera balançar Roberto Rasta, tá lá Ele é quem vai detonar Bora dançar O reggae, o reggae Só anda balaprando, dizendo que era o tal O poço na carteira, no carro e a bom grau Quando for chegando bem perto da sua casa Os homens da PM deu aquela emboscada Olha o bagulejo, mão na cabeça 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 O reggae Vamos beber Só anda balaprando, dizendo que era o tal O poço na carteira, no carro e a bom grau Quando for chegando bem perto da sua casa Os homens da PM deu aquela emboscada Olha o bagulejo, mão na cabeça 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 Rasta for a ride Segura, galera Segura, galera Vai Só anda balaprando, dizendo que era o tal O poço na carteira, no carro e a bom grau Quando for chegando bem perto da sua casa Os homens da PM deu aquela emboscada Olha o bagulejo, mão na cabeça Olha o bagulejo, mão na cabeça Olha o bagulejo, mão na cabeça Olha o bagulejo Reggae Rasta for a ride Se liga aí meu brother O que vai fazer As drogas que consomem Sem você perceber Se você vacilar, você vai morrer Olha o vaculejo, mão na cabeça 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 Aí dança, aí é das antigas É das ombrola, patrão Isso Picha pra dançar É das ombrola, do reggae As vezes na vida de alguém O amor demora a chegar Mas não se preocupe, neném Ele bateu na minha porta agora Hoje eu sei Ele sempre esteve ali Pra quem souber buscar Com uma flor do meu jardim Alô, cansei pra minhas bãs Alô, cansei pro meu sendar Me liga amor, me liga Me liga amor que hoje eu tô com conta Me liga amor, me liga amor que hoje eu tô com conta Ainda de vizou Ainda de vizouza Você é Roberto Rastal, viu meu patrão Reggae Pra quem souber Pra quem souber Me liga amor que hoje eu tô com conta Me liga amor, me liga Me liga amor que hoje eu tô com conta Valeu, rapaziada Essa é a minha última Alô, DJ Micael Chegando, meu irmão DJ Micael Vocês ficam agora com o DJ Micael Tô falando pra vocês Valeu Até a próxima, vizouza Bora, vizouza Já cheguei Vai MG som Roberto Rastal Onde eu tive tanta sorte A malguada da morte andou perto de mim Eu do meu carro Tem bobeira, numa brincadeira quase leva o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andou perto de mim Essa saudade Era de rosa Coisadazinha do meu jardim Eu também sou Fino do divino Vou eu ser menino Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer por amor Bora, vizouza É a galera apaixonada do reggae Vizouza, vizouza Onde eu tive Tanta sorte Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu do meu carro Dei bobeira, numa brincadeira quase leva o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Pra superar a saudade Que andou perto de mim Essa saudade Era de rosa Coisadazinha do meu jardim Eu também sou Eu também sou Filho do divino Vou eu ser menino Deus me perdoou Compreendi Que sabe errado Que não se deve morrer por amor Bora, vizouza Vamos beber Vamos beber aqui A mata difícil Isso é Roberto Raça, meu patrão Onde eu tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu do meu carro Dei bobeira, numa brincadeira quase leva o fim Andava a toda velocidade Pra superar a saudade Que andou perto de mim Essa saudade Era de rosa Coisadazinha do meu jardim Eu também sou Filho do divino Vou eu ser menino Deus me perdoou Compreendi Que sabe errado Que não se deve morrer por amor Bora, vizouza Bora, vizouza A Jamaica brasileira Você é Roberto Raça, o vivo Oi Gostei, gostei Porque você é das antigas Sabe dançar o reggae assim Reggae Miro CD Um moral Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco Se eu sou louco por ti Você morre em dormir A última vez que brigamos Você me deixou E não demorou muito tempo Em plantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Me diz Santa Deus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu ia te buscar Nós podemos viver separado Como só eu no ar Você mora no meu coração Sem pagar a lugar Gira na minha cabeça Feito da roça Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Feito da roça É da pancada do reggae Viçosa Miro, Miro CD Um moral de Viçosa Diga meu bem, porque a gente briga tanto assim Se eu sou louco por ti Você morre em dormir A última vez que brigamos Você me deixou E não demorou muito tempo Em plantos voltou Confesso que eu tive medo De tudo acabar Me diz Santa Deus lá em casa Pra você voltar Se demorasse um pouco mais Eu ia te buscar Nós podemos viver separado Como só eu no ar Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Gira na minha cabeça Feito um carroçal Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Eu vou E gira na minha cabeça Feito um carroçal Vem, glimpseosa Che, che Liga meu bem, por que a gente briga tanto assim Se eu sou louco, por que você morre por mim? A última vez que brigamos, você me deixou E não demorou muito tempo, os plantos voltou Confesso que eu tive medo de tudo acabar Existe um adeus lá em casa pra você voltar Se demorasse um pouco mais, eu ia te buscar Não podemos viver separado quando sonha o luar Você mora no meu coração sem pagar aluguel Me gira na minha cabeça, vem de um carro ao céu Você mora no meu coração sem pagar aluguel Me gira na minha cabeça, vem de um carro ao céu Isso é Roberto Arrasta Willow Mudando de sequência no reggae Vira o CD, o moral de Viçosa Vamos beber aqui a mata de piso Chega pra cá, Viçosa A chamarca brasileira Vai E essa vai a pedido, quem tá feliz aí dá um gritinho Eu tentei esquecer, mas não consegui O nosso amor complicado eu não esqueci Por tantas vezes chorei a minha solidão Teve demais pra esquecer essa paixão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo chorando, querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Juro que sofri demais Me encontrar um novo amor Com umas até por feliz, mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva E eu sou seu Adão Menina, tu és minha erva E eu sou seu Adão Eu tentei esquecer, mas não consegui O nosso amor complicado eu não esqueci Por tantas vezes chorei a minha solidão Teve demais pra esquecer essa paixão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Juro que sofri demais Pra encontrar um novo amor Com umas até por feliz, mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva E eu sou seu Adão Menina, tu és minha erva E eu sou seu Adão Mas não consegui O nosso amor complicado eu não esqueci Por tantas vezes chorei a minha solidão Teve demais pra esquecer essa paixão Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Os tempos se foram e eu não consegui te esquecer E hoje eu vivo sofrendo, querendo você Juro que sofrendo, querendo você Procurando um novo amor Com umas até por feliz, mas tudo acabou Preciso encontrar um jeito De te dar meu coração Menina, tu és minha erva E eu sou seu Adão Menina, tu és minha erva E eu sou seu Adão O reggae! Vá viver a sua vida, pai Pai, seja feliz Desculpe toda raiva, todo mal que eu te vi Vá viver a sua vida, pai Pai, seja feliz Desculpe toda raiva, todo mal que eu te vi Daquele medo assim sofrendo Se o nosso amor está morrendo Se a gente não se entende mais Se a gente não se entende mais Nós somos mais aquele casal Daquele viver assim E vamos dar um tempo e esquecer o nosso amor Se a gente não deu certo O destino que nos separou Vá viver a sua vida, pai Pai, seja feliz Desculpe toda raiva, todo mal que eu te vi Vá viver a sua vida, pai Pai, seja feliz Desculpe toda raiva, todo mal que eu te vi Daquele viver assim sofrendo Se o nosso amor está morrendo Oh, 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 oh Se a gente não se entende mais Nós somos mais aquele casal Daquele viver assim E vamos dar um tempo e esquecer o nosso amor Se a gente não se entende mais O destino que nos separou Vá viver a sua vida, pai Pai, seja feliz Desculpe toda raiva, todo mal que eu te vi Vá viver a sua vida, pai Vá viver a sua vida, pai Pai, seja feliz Desculpe toda raiva, todo mal que eu te vi Esse é o sucesso novo do Roberto Rasta Em primeira mão do nosso amigo Mire o CD Agora eu quero ouvir Vocês cantar comigo, Viçosa Viçosa não é assim Viçosa é a Jamaica brasileira Choro só em pensar Vamos beber aqui a mata de piso Eu disse que é proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender Proibido acender o cachimbo da pai Olha que galera, preste atenção Não acenda não, esse cachimbo Aqui dentro nada, pra não dar a prisão Se tira, se tira, se tira, se tira, se tira Se tira, se tira, se tira, se tira É proibido acender Proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender Proibido acender o cachimbo da pai Vou dar um conselho Quarto e barato Não tome roupa e não É tudo tosco, tosco Se você vacilar Ele vai te prender É proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender Chega, moça Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender Proibido acender o cachimbo da pai Fumilha fora a cara O seu cigarro Dê a quem quiser O seu bagulho Disfarçando Pra não dar a prisão Se os filhos chegarem Eu quero ouvir você dançar É proibido acender Proibido acender É proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender o cachimbo da pai Proibido acender o cachimbo da pai É proibido acender Proibido acender o cachimbo da pai 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 Mas se eu não for, irem o cachimbo da pai O meu filho foi preso, inocente e menti Acusado de um crime que não cometeu Mas o que eu não pensei, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Eu dei muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Nem de tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora, uma solução Vou apelar pro juiz, pra te libertar Ô juiz, senhor juiz Liberte meu filho, que ele vai me dar Ô juiz, senhor juiz A galera é viviçosa, tá voltando pra quebrar Meu filho foi preso, inocente e menti Acusado de um crime que não cometeu Mas o que eu não pensei, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Eu dei muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Bem de tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora, uma solução Vou apelar pro juiz, pra te libertar Ô juiz, senhor juiz Vem perto meu filho, que ele vai me dar Ô juiz, senhor juiz É a Jamaica brasileira, vizosa, vizosa Reggae E é uma positiva, a igreja Reggae Roberto Rasta Meu filho foi preso, inocente e menti Acusado de um crime que não cometeu Mas o que eu não pensei, não saia meu filho Com gente errada, você vai se ferrar Eu dei muito conselho, pra você meu filho Você virou as costas, não quis escutar Sua mãe está desesperada Já pensou até em se matar Eu também estou ficando louco Bem de tudo que tinha, não tenho nada mais Só me resta agora, uma solução Vou apelar pro juiz, pra te libertar Ô juiz, senhor juiz Liberte meu filho, que ele vai me dar Ô juiz, senhor juiz Eu preciso dele pra me ajudar Ô juiz, senhor juiz Liberte meu filho, que ele vai me dar Ô juiz, senhor juiz Eu preciso dele pra me ajudar Quem tá feliz aí, dá um gringo Eu quero ver vocês amassando barro no clima Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá, não dá mais Ai, amor, eu te amei também Isso hoje não faz bem Tô ligado que você me quis Ai, amor, conte pra mim Eu te dei, amor, você não Não aceitou meu verdade Ainda te amo demais Conte amor que eu te quero demais Ai, amor, eu te amei também Isso hoje não faz bem Ó, ó, ó Pra toda massa regueira Roberto Rasta canta Luana do Reggae E a galera gosta, hein Já falei que sofri demais Tente me esquecer Toda vez que perdi e sofri Vou tentar te esquecer Ainda te amo demais Mas não dá, não dá mais Ai amor, te amei também Isso fuge e não faz bem Tô ligado que você me quis Ai amor, ponte pra mim Eu te dei, amor, você não Não aceitou meu perdão Ainda te amo demais Ponte amor que eu te quero demais Ai amor, eu te amei também Isso fuge e não faz bem Pra toda massa regueira Roberto Rasta ao vivo Vem, Visonza Reggae! E a galera gosta, vem chegando, vem chegando Visonza Já falei que sofri demais, tente me esquecer Toda vez que perdi, sofri, vou tentar me esquecer Ainda te amo demais, mas não dá, não dá mais Ai amor, eu te amei também, isso fugir não faz bem Tô ligado que você me quis, ai amor, conte pra mim Eu te dei, amor, você não, não aceitou meu perdão Ainda te amo demais, conte amor, eu te quero demais Ai amor, eu te amei também, isso fugir não faz bem Eu te amei também, eu te amei também, isso fugir não faz bem Eu te amei também, isso fugir não faz bem Tá toda uma serregueira, com o apoio dele, Miros CD, o Moral de Milsosa Rastafari Vamos curtir Quem gostou, bate palma e dá um gritinho E é uma positiva e brecha Quero abraçar toda a galera que marca presença Aquele abraço forte do cantor Roberto Rasta aqui ao vivo E gravando ao vivo pra vocês Com certeza, né galera Um abraço para todos Cabeça branca é um cidadão de bem O empresário que precisa raraxar E de semana ele pega as novinhas E patrocina o churrasco A champanhe que é banca é um cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com suas amigas por lá nunca parece Cabeça branca é um cidadão de bem Com o empresário que precisa raraxar Cabeça branca é um cidadão de bem Mas o dono da lança é um cidadão de bem Mas o dono da lancha é um cabeça branca A champanhe que é banca é um cabeça branca Porque novinha na hora da selva Junto com suas amigas por lá nunca parece Cabeça branca é um cidadão de bem 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 Junto com suas amigas coroás nunca aparece Quero só em pensar no amiguinho que eu conheci Numa tarde de sol, com pó de água e sabão Uma planela na mão, no sinal vermelho Senhor, de roupa suja e de pé no chão Eu quero ouvir! Todo dia, toda hora Não tinha pai, não tinha mãe, ele me falou Minha casa é a rua, eu doou na praça A polícia vem charando a me pedir Senhor, um trocado por favor, charando assim como é Vivo nas ruas há muito tempo, comendo pouco dia pra maçô O meu sonho é ir à escola, não lavar carro e mexer a cola E na minha solidão é o meu desabafo, as drogas me dominam, não consigo fugir O povo passa e eu agente na praça, suando aquela coisa que não tem valor Sou filho do mundo, jogado maldada, já é Vejo poeira dançada Vejo poeira dançada, já é Jogado maldada Quem não dança, só balança! Choro só em pensar No amiguinho que eu conheci Numa tarde de sol Rubado e água em sábado Com a franela e água em sábado No cidadão vermelho Senhor, de roupa suja e de pé no chão Todo dia, toda hora, ele tava ali Não tinha pai, não tinha mãe, ele me falou Minha casa é a rua, eu doou na praça A polícia vem charando a me pedir Senhor, um trocado por favor Chorada se for, é Vivo nas ruas há muito tempo Comendo um pouco de abamaço O meu sonho é ir à escola Colar o banco e mexer a cola E na minha solidão é o meu desabafo As drogas me dominam, não consigo fugir O povo passeia mais vezes na praça Surrando aquela coisa que não tem valor Sou filho do mundo, jogado maldada Vejo poeira dançada Vejo poeira dançada Jogado maldada Choro só em pensar No amiguinho que eu conheci No atarde de sol No bode, água e sabão Com a planela na mão No sinal vermelho Senhor, de roupa suja e de pênis Todo dia, toda hora ele tava ali Não tinha pai, não tinha mãe Ele me falou Minha casa é a rua, eu doou na praça A polícia vem charando a me pedir Senhor, um trocado por favor Charada se for, é Vivo nas ruas há muito tempo Comendo o banco que amassou O meu sonho é ir à escola Colar o banco e mexer a cola E na minha solidão é o meu desabafo As drogas me dominam, não consigo fugir O povo passeando às vezes na praça Surrando aquela coisa que não tem valor Sou filho do mundo jogando maldada Vejo poeira dançada Vejo poeira dançada Jogado maldada Aí, Monsonha! Hang it! Eu sou da paz Reggae Renda E daqui a pouquinho tem mais ele DJ Mikael Esse é o cara Eu sou da paz Onde tem meu show A galera vai atrás Eu sou da paz Onde tem meu show O regueiro vai atrás Eu sou da paz Onde tem meu show A galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Um regueiro vai atrás Já cantei no passo Cantei em São Luís Cantei em Porto Clavo E cantei na Patriz O reggae minha vida É tudo e tudo mais Agora tô em Viçosa Com a galera rola a paz Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Uma galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Regueiro Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Uma galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Um regueiro vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Uma galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Um regueiro vai atrás Já cantei em Jaquim Gomes Cantei em Marechal Cantei em Porto Clavo A galera é demais O reggae minha vida É tudo e tudo mais Agora tô em Viçosa Com a galera rola a paz Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Uma galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Reggae E é uma positiva E é uma positiva A igreja Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Uma galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Um regueiro vai atrás Já cantei no passo Cantei em São Luís Cantei em Porto Clavo E cantei na Matriz O reggae minha vida O reggae minha vida É tudo e tudo mais Agora tô em Viçosa Com a galera rola a paz Eu sou da paz Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Uma galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou O reggae O reggae O reggae O reggae vai atrás Já cantei em Jardim Gomes Cantei em Marechal Cantei em Porto Clavo E a galera É demais O reggae minha vida É tudo e muito mais Agora tô em Viçosa Com a galera rola a paz Olha que eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Uma galera vai atrás Eu sou da paz Eu sou da paz Aonde tem eu sou Vai, 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 vai Exclusiva! Reggae! Quem tá feliz É um gritinho aí Massa! Marcando presença Meu amigo Tamião Vaqueiro Produções e eventos Tamião Vaqueiro Isso é ele Que você quer regressar pra mim E tem que ser já Reggae é amor Reggae é paz Se liga, meu irmão Reggae é cultura Monte o massa Monte o massa Vai! Ah, não! Você faz parte da minha vida Ah, não! Você faz parte da minha vida E é uma positiva, igreja Vem curtinho Reggae é Viçosa, vai! Ah! Reggae é paz É cultura DJ Se liga aí, irmão Se liga nessa pedra DJ Mikael Você faz parte da minha vida Você faz parte da minha vida E é uma positiva e brecha Guardou Você faz parte da minha vida Guardou É uma positiva e brecha Guardou 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 Vem me regar, mãe Vem Reggae music, Romé do Raça ao vivo Uma tarde tão linda de sol, ela me apareceu Com um sonriso tão triste, um olhar tão profundo E quem sofreu, sua mão tão pequena de friação Sua voz doceava também, e falava na infância de animais Nunca teve ninguém, nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras da Nilce e minha Não resisti, depois de tudo que eu fiz Não consigo esquecer Ela me disse, adeus disse, pois Nem seu nome eu sei dizer E onde ela veio, pra onde ela vai E onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Oh, 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 oh Ela me apareceu Com sorriso tão triste O olhar tão profundo E quem sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz doceava também E falava na infância milagre Mas nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras Carinho ser minha Ao resistir Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Em seu nome eu sei dizer De onde ela veio Pra onde ela vai De onde ela veio Pra onde ela vai Quem se quer Ainda me sofre Ela me apareceu Com sorriso tão triste O olhar tão profundo Ninguém sofreu, sua mão tão pequena se via assim Sua voz conversava também, eu falava na infância miragem Mas nunca teve ninguém, nunca teve amor Não senti o calor de alguém Nem sequer ouviu as palavras carinhas em mim Ao resistir, depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Tem o seu nome e eu sei dizer De onde ela veio, pra onde ela vai De onde ela veio, pra onde ela vai Não sei dizer Eê-ê-ê-ê-é, oh, eê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê-ê Oh, oh, yeah Segura, Roberto Rá É isso aí Reggae musicas daamorae Na parte de reggae Hoje tá pulsado invadir a baixa fria Cheio de Bob Rock programando poesia Invadir a casa do miserável Invadir a casa do miserável Um tinha uma pistola e outro tinha um trezadão Um tinha uma pistola e outro tinha um trezadão E cada canto da periferia esguda essa canção Periferia 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 Seriga balada Perdiu Eu nasci há dez mil anos atrás Que não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Eu nasci há dez mil anos atrás Que não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais Beba o uísque, mas não beba menta Beba o uísque, mas não beba menta Você pode, 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 vai ficar legal Você pode, 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 vai ficar legal Vem, deixa de maldade aí, maluco É na patada do reggae Eu nasci há dez mil anos atrás Que não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Eu nasci há dez mil anos atrás Que não tem nada nesse mundo que eu não saiba de mais Vem, 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 vem Vem, 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 vem Beba o whisky, mas não beba bem, tá? Toma o suco, 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 suco de barabuza Hoje estou feliz porque sou da partida Reggae, reggae Vem, 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 vem Quem não dança, vamos deixar de blá, blá, blá E curtir o reggae, vamos beber que é mais difícil, maluco Oh, yes, sir Miro, cê deu moral de Viçosa, meu patrão Passo a apaixonar Me traz esse amor Esse amor que encontrei agora Não tem malícia É uma pena que está distante Amor Conversando e eu fiquei de encontrar a noite Mas sombra e ela não estava Amor 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 Quero me encontrar Não despedirar Não importa onde estáis Quero ficar com você É uma pena que não estáis aqui É uma pena que não estás aqui Amor, amor, amor Vou te esperar Eu não vivo sem te amar Vou te dar tudo de bom Vou sim, vou sempre esperar Viver sem você nada Eu não vivo sem te amar Vou te dar tudo de bom Vou sim, vou sempre esperar Viver sem você nada Amor Esse amor que encontrei agora Não tem malícia É uma pena que está distante Será, será, será que essa mina vai voltar pra mim um dia? Será, será, com tantas coisas em minha vida viver sem ela eu não consigo Será, 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 será que essa mina vai voltar pra mim um dia só? Será, com tantas coisas em minha vida viver sem ela eu não consigo Me traz esse amor Apresentando meu brother aí, Dani Maceió, da Brejal Pra recladar o passado, valeu, amor? Traz esse amor Traz esse amor A turma diz que o reggae é o melhor Se liga reggae nesse som É demais o clima desse som Canto reggae com carinho, canto reggae com amor Canto reggae com carinho, canto reggae com amor Pisa esse reggae pra vocês Pisa esse reggae pra vocês Pisa esse reggae pra vocês A louva dança A louva dança A louva dança Pisa esse reggae pro DJ Pisa esse reggae pra vocês Pisa esse reggae pro DJ Pisa esse reggae Canto reggae now Canto reggae Canto reggae Canto reggae Canto reggae Hagamope, Hagahruz, Hay A minha sonha, a melodia Foi eu mesmo quem fiz Por isso Pisa esse reggae pro DJ Pisa esse reggae pra vocês Pisa esse reggae pro DJ Pisa esse reggae pra vocês Yeah Pisa esse reggae Pisa esse reggae pro DJ 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 Eu vim para conquistar, eu não vim pra me convar Eu vim para conquistar, o povo na Babilônia O povo na Babilônia, acendido pra nós fumar Acendido pra relaxar Foi ó, Alfa Vila Foi ó, Alfa Vila Fiz esse reggae pro DJ Fiz esse reggae pra vocês Fiz esse reggae pro DJ Fiz esse reggae pra vocês A turma diz que o reggae é o melhor Se liga regueiro nesse som É demais o clima desse som Fiz esse reggae pro DJ Fiz esse reggae pra vocês Canto reggae now Canto reggae Canto reggae now Canto reggae Raga mofo e raga rúdice aí A melção e a melodia Quem tá feliz dá um gritinho E você que não conhece o Roberto Rasta Tá aqui o nosso amigo Miro CD Vendendo CD Vendendo CD e DVD É, Miro CD Moral de Viçosa Vamos nessa Recordar o passado Reggae pro DJ Polícia Leva o som Libera o som Reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som Reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero bebê Eu quero cantar Junto com vocês Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o dia amanhecer Tá liberando Vai que o reggae é bom Tá liberando O reggae é bom Tá liberando Vai que o reggae é bom Tá liberando O reggae é bom O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero bebê Eu quero brincar Junto com vocês Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o dia amanhecer O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero cantar Eu quero bebê Eu quero brincar Junto com vocês Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o dia amanhecer Tá liberando Vai que o reggae é bom Tá liberando O reggae é bom Tá liberando Vai que o reggae é bom Tá liberando Bora bisosa Bora bisosa Vamos beber Que a mata é difícil Bisosa A jamaica brasileira Reggae O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero bebê Eu quero brincar Junto com vocês Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o dia amanhecer O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som O reggae todo mundo aprovou Polícia libera o som Eu quero cantar Eu quero bebê Eu quero brincar Junto com vocês Quando eu começar Não vou mais parar Pode deixar o dia amanhecer Tá liberando Vai que o reggae é bom Tá liberando Vai que o reggae é bom Tá liberando Vai que o reggae é bom Eu sou da paz Eu sou da paz O que é, o que é, o que é O que é, o que é, clara e salgada Cabe em um olho, peça uma tonelada Tem sabor de bar, pode ser discreta Inquilina da dor Morada, peda e letra Na calada ela vem É bem da vingança Irmã do desespero Rival da esperança Pode ser casada a cor Peres ou mudana Os espinhos da cor Coelho que você ama Amante do drama Vem pra minha cama por querer Sempre perguntar me fez sofrer Eu que me joguei forte, eu que me senti Serei um fraco quando outra delas vim Se o barato é louco e o processo é lento No momento deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o cedurão e o coração sem moderar O vento ele é suave, mas é frio e infracável Corrou a letra disse do poeta Correu no rosto o pato do poeta Velho sai da reta, a lágrima de um homem vai cair Essa é só a melhor eternidade Disse como não chora, falou, não vá pro grupo irmão Jesus chorou, bora Viçosa, vai! Viçosa, já cheguei, um abraço para todos Ready? O que é, o que é, clara e saudada Cada e tem um olho, peça uma tonelada Esse sabor de mar pode ser desleta E que linda dá dor Morada bem de letra na calada Ela vem, refém da vingança Irmã do desespero, rival da esperança Que casada a cor Veres ou mudana, os espinhos da flor Loel que você ama, amante do drama Vem pra minha cama Por querer, sempre perguntar, me ver sofrer Eu que me joguei forte, eu que me senti Serei um fraco quando outra delas vim Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta eu segurar o meu coração sem moderar O vento, ele é suave, mas é brilho e imbracável Correu! Corrou a letra disse do poeta Só! Correu no rosto o pato do poeta Pela e sai da reta A lágrima de um homem vai cair Essa é só a melhor eternidade Diz como não chora, falou Não vá pro grupo, irmão Veja o soror, vai! O que é, o que é, cara que salvada Cabe bem o olho, veja uma tonelada Tem sabor de mar, pode ser discreta Inquilina da dor, morada bem dileta Na calada, ela vem refém da vingança Irmão do desespero, rival da esperança Pode ser causada a cor Pé de jogo, dona, os espinhos da flor Proé que você ama, amante do drama Vem pra minha cama, por querer Sempre perguntar, me ver sofrer Eu que me joguei, corre Eu que me incendi, serei um fraco Quando outra delas vir Se o barato é louco e o processo é lento No momento, deixa eu caminhar contra o vento Que adianta o segurão e o coração sem moderar Pro vento, ele é suavo, mas é primo e pra cá Oh, oh, a letra disse do poeta, só Correu no rosto o pato do poeta Pela e sai da reta A largidade o homem vai cair Essa é só a melhor eternidade Diz como não chora, falou Não vá pro grupo, irmão Jesus chorou ao vivo Jesus chorou ao vivo Jesus chorou ao vivo Beleza, daqui a pouquinho ainda tem o DJ Micael, com certeza Um abraço para todos que marcam a presença Aqui nessa casa maravilhosa Divisosa, meu amigo Com certeza, Roberto Rasta Mais uma vez ao vivo Agradeço a quem veio E quero agradecer quem está presente A todos A Edleuza, a Zilma, o Jacaré com família O Pê, o meu cunhado Você e essa turma tudo maravilhosa Pronta, Roberto Sai! Isso, meu parceiro Volta com o povo Terra que eu nasci Durante minha infância Vivi muito feliz Sinto saudade dos amigos que deixei E das professoras da escola que eu insultei Eu era apenas um garoto Cortava a cana passeada e tudo um pouco Via pra roça pra ajudar os meus pais Mas quando fui crescer E a galera sabe o som Saí de Pocó pra Maceió Passei minha vida lá Saí de Pocó pra Maceió Passei minha vida lá A minha vida nunca foi fácil Andei atrás sem emprego Só recebi o nome Pensi na triste vida que vivi Erro cansado, mas eu nunca desisti Eu era apenas um padeiro Passei a ponte torta Para passear em peso Por isso eu agradeço a Deus A um som O Evi Sousa Saí de Pocó pra Maceió Reggae Passei minha vida lá Saí de Pocó pra Maceió Passei minha vida lá Reggae Junto não pensei Tocando o meu teclado A fama eu alcancei Por isso eu agradeço a Deus A um som A um som E a galera sabe o som Saí de Pocó pra Maceió Passei minha vida lá Saí de Pocó pra Maceió Passei minha vida lá Reggae Reggae E o DJ marcando presença DJ Desparazão Micael Isso é o Vivo, galera Que tá feliz é um gritinho Vi Sousa Vai Tchê, tchê, tchê Te amo demais Me amar em você Me amar em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo É muito comum E não diga não Me 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 diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso ligar tudo que quero Você não me liga e nem me ajuda a esquecer É muito comum o amor a gente vencer Vai Bora, Vizosa Me amo demais Me amar em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo sentir o amor e não diga não Me diz o que faço, me diz onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e nem me ajuda a esquecer É muito comum o amor a gente vencer Me amarra em você Ficou tão triste andando sozinho, lembrando você Existe uma chama em meu coração Venha comigo sentir o amor e não diga não Me diz o que faço, me diz onde vou É triste demais viver sofrendo assim como estou Eu posso lhe dar tudo o que quer Você não me liga e nem me ajuda a esquecer É muito comum no amor a gente vencer Vem para a massa Guregue, 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 Roberto Rassalvi, Bibi Sosa Apoio Milton C.D. Eu sou assim Nunca soube desse tal poesia Só sei Eu só sei dizer te amo, te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Eu só sei que eu te amo demais Eu só sei que eu te amo, te amo, te amo Falava mais mais que um olhar Meu coração é quem vai te explicar Na cabeça aos pés Eu vou te beijar Como um sábio na arte de amar Daria tudo desse mundo Daria tudo desse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais Às doites sozinha Vem seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais Às doites sozinha Vem seu nome que eu te amo, te amo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Ora, Milton, C.D. Eu sou assim Nunca soube desse tal poesia Só sei palavras de amor Não sou cedo ou não Não sou cedo ou não, não sou triste nem poderia Eu não tenho ouro e nem prata Mas o meu maior tesouro eu te dei Só quero seu amor e mais nada Você precisa entender É que eu só sei dizer É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As doites sozinha As doites sozinha As doites sozinha É seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer Eu só sei dizer que eu te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Eu só sei dizer Eu só sei dizer que eu teu caro Eu só sei dizer que eu teu caro Eu não tenho ouro e nem treats nem Straße Eu só sei dizer que eu te amo Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor dure até o fim Toca no seu corpo e venha já no céu Veja sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Toca no seu corpo e venha já no céu Veja sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi tão bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor dure até o fim Toca no seu corpo e venha já no céu Veja sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Toca no seu corpo e venha já no céu Veja sua boca tem sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Como foi de um bom a gente se encontrar Estava precisando de alguém assim Um canto reservado pra gente se amar E esse amor dure até o fim Toca no seu corpo é viajar no céu Beija a chupa a boca do sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Toca no seu corpo é viajar no céu Beija a chupa a boca do sabor de mel O seu sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, diz que sim Que esse amor não vai ter fim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Você é um sonho lindo que sonhei pra mim Vem me amar, vem pra mim Vem me amar, vem pra mim Yeah, mano!